Como combater o mau hálito de forma natural? O mau hálito é um problema bucal muito incômodo, que pode afetar a autoestima de quem o tem. Aprenda aqui a lutar contra o mau hálito. O mau hálito é uma situação bastante vergonhosa, para quem tem que lidar com ele, e muito incômoda para aqueles que, por alguma razão, têm que suportá-lo. Lutar contra o mau hálito torna-se algo diário. Ainda que grande parte dos casos esteja associada a uma má higiene bucal, nem sempre é assim. Este problema pode ter sua origem em diversas condições. Por exemplo, as infecções nas gengivas, os problemas hepáticos, ou a sinusite, entre outros. No entanto, pelo repúdio social que gera, muitos dos pacientes têm medo de falar de seus tratamentos, inclusive com os especialistas. Tendo em mente que a proliferação bacteriana na língua, nas gengivas e nos dentes, é a principal causa dos problemas frequentes da halitose, neste artigo compartilhamos boas dicas, para combater o mau hálito de forma natural. Formas naturais de combater o mau hálito 1. Escovar bem os dentes Escovar os dentes diariamente é uma das formas de reduzir a concentração bacteriana na boca. As bactérias crescem graças aos restos de comida, que ficam após a alimentação. É necessário escovar os dentes pelo menos 3 vezes por dia. A escovação deve durar no mínimo 2 minutos. Além disso, é imprescindível utilizar um creme dental, que ajude a proteger os dentes. De forma adicional, também se pode aplicar nos dentes, um pouco de bicarbonato de sódio. Este reduz a acidez e dificulta a proliferação microbiana, que gera o mau hálito. 2. Tomar muito líquido Uma das causas mais comuns do mau hálito, é a sequidão que se produz na língua, e em toda a boca como resultado da desidratação. O consumo de água é essencial nestes casos, já que tem o poder de arrastar as partículas de comida e bactérias, que ficam acumuladas em várias áreas da boca. Para que a hidratação ocorra sem problemas é essencial tomar, no mínimo, 8 copos de água por dia. Devem estar distribuídos ao longo do dia. Não se deve ingerir a água de uma só vez, já que pode causar efeitos negativos como pela hiperhidratação. No caso de sofrer de sequidão crônica, é importante consultar o médico. Ele prescreverá a medicação de um substituto de saliva de venda livre. 3. Funcho O funcho conta com propriedades antibacterianas e antissepiéticas. Essas propriedades podem frear o crescimento microbiano para neutralizar a halitose. Como utilizar? Portanto, basta mastigar uma colher de funcho para refrescar o hálito, e estimular a produção de saliva. Suas sementes também podem ser mascadas depois de ingerir alimentos com forte odor, mas são mais eficazes se forem combinadas com cravo ou cardamom. 4. Canela Esta especiaria popular muito usada na cozinha e na medicina também conta com ingredientes ativos, que podem diminuir o mau odor da boca. Além disso, seu ácido aldeído, um óleo essencial, tem uma forte ação antibacteriana, que reduz a quantidade de bactérias presentes na saliva. Basta preparar uma infusão de canela, e usar o líquido como um enxaguante bucal. 5. Salsinha Esta planta conta com uma quantidade significativa de clorofila, a qual pode combater o mau hálito de forma natural, e é eficaz. Mergulhe as folhas de salsinha em um pouco de vinagre de maçã e mastigue durante alguns minutos. Também se pode aproveitar seus benefícios através do consumo de seu suco, em especial se o mau hálito tem sua origem em patologias digestivas. 6. Suco de limão O ácido contido no limão tem um leve efeito alcalino, que pode diminuir a acidez na boca. Como resultado, ajuda a frear a ação dos micro-organismos. Sua potente ação antisséptica e antibacteriana ajuda a eliminar as bactérias causadoras do odor desagradável. Portanto, proporciona uma sensação de frescor e limpeza. Dialue o suco de um limão em água e utilize o líquido como enxaguante depois da escovação habitual. Para melhores resultados, pode-se acrescentar um pouco de sal Para se ter em mente No entanto, são necessárias aplicações constantes para obter bons resultados. Além disso, se essa condição tem a sua origem em algum transtorno de saúde, ou em alguma infecção bucal grave, é melhor consultar o dentista, para receber um tratamento mais adequado. Para melhor consultar o dentista, para receber um tratamento mais adequado de saúde, ou em algum transtorno 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 de saúde. Para melhor consultar o dentista, para receber um tratamento mais adequado de saúde, ou em algum transtorno de saúde, ou em algum transtorno de saúde.